Presidente Adriano César Richter, demais membros que acompanham a mesa, vereadores, o público presente, boa tarde. É muito importante a participação de vocês nesta Casa de Lei, sejam sempre bem-vindos. Ao público que nos acompanha através das redes sociais, boa tarde a vocês. Participem das nossas sessões, mesmo que de forma remota. É muito bom ter vocês conosco. Professora Ana, Ângela, obrigada pela presença, minhas colegas de trabalho. Obrigada por vocês estarem aqui. E falando em professoras, a semana passada, eu e a vereadora Mirelle retomamos as visitas nas escolas do município. Essas visitas, elas ocorrem desde o primeiro ano de gestão. Então, todos os anos nós passamos nas escolas, fazemos um levantamento da necessidade que aquela escola tem. E, ao final das visitas, nós encaminhamos à secretaria um relatório dessas visitas para que nós possamos auxiliar a secretaria. Então, nós somos muito bem recebidas durante esse itinerário de visitas. Lá nas escolas, nós compartilhamos experiências com as professoras, atendemos às demandas da localidade, e aí, posteriormente, encaminhamos o relatório para a secretaria. Este ano, nós também, de acordo com a necessidade, nós também estamos fazendo algumas indicações, até para auxiliar o processo a ser mais rápido, dentro da necessidade de cada localidade. E, falando em indicação, eu estava passando próximo ao Parque do Lago, a semana passada, e eu encontrei um munícipe atravessando aquele córrego que liga a lateral da UPA para o Parque do Lago. Então, logo no início, quando houve a reestruturação daquela localidade, havia um acesso, um acesso para que houvesse a travessia. Mediante há muitos acidentes, conforme já relatado pelo meu anterior secretário de infraestrutura, retiraram esse acesso para evitar justamente esse tipo de acidente. Porém, faz-se necessário que haja uma passarela de pedestre que liga a área ali da rua que cabe entre a Rua João de Angarelli, do Parque Ecovivência, até o Bino Guzela. Então, entre essas duas ruas, seria bastante pertinente uma passarela de pedestre para auxiliar esse transporte, para que não faça tanta volta para ter acesso a essas duas vias. E, no último dia 16, a Assistência Social realizou um curso de preparação para cucas e pães para idosos. Olha só que coisa interessante, quando o município se preocupa também em fazer cursos de formação para que essas pessoas também tenham acesso ao conhecimento e, de repente, fazer uso de vendas de panificação. E, juntamente com esse trabalho desenvolvido pela Assistência Social, é de extrema importância. Por quê? Porque vão nas localidades que mais estão precisando desse tipo de serviço. Esse curso aconteceu no dia 16. Envolveram pessoas da Vila Eletro-Sul, do Parque Hortense e da Unidade Central. Eu volto, então, nos cinco minutos. Obrigada. Volto aos cinco minutos para só reforçar as colocações da vereadora Mirelli, tanto do professor Ralf. Quando nós fazemos essas visitas, e essas visitas, elas sempre aconteceram desde o primeiro ano deste mandato, anualmente a gente faz com frequência essas visitas, e sempre quando nós temos esse retorno, positivo ou não, que fique bem claro a secretaria, porque muitas vezes a gente não é vista como alguém que queira somar com a Secretaria de Educação. E nem sempre é dessa maneira. Tanto é que o relatório que nós entregamos, a gente quase nunca faz indicação sobre as melhorias que deveriam acontecer nas escolas. Nós temos aí a professora Ana, que é professora lá do Eric. Essa escola, principalmente, necessita de algumas mudanças e algumas reformas. nesses relatórios, todos os anos são encaminhados e constam as necessidades específicas de cada escola. Só para que vocês compreendam como é feito. Não basta a gente chegar aqui na tribuna e só falar mal. Não é por aí, não é este o caminho. E sim, nós estamos aqui para somar, para que as coisas realmente aconteçam. Porém, na maioria das vezes, entregamos esses relatórios e o retorno é muito pouco efetivado pela secretaria. E essa secretaria específica, ela tem sobra financeira. Então, não seria a impossibilidade de executar a obra. A gente sabe que há recurso necessário para isso. Seriam essas as minhas considerações. Tenham todos uma excelente semana. Obrigada.